Música Alô meus amigos da estrada, meus irmãos e minhas irmãs da rodagem Chegando por aqui DJ André Zanella DJ André Zanella Ele mesmo Sucesso em todo o Brasil Sucesso em todo o Brasil Brasil Estamos conversando por aqui mais um super mega hiper trabalho Top da Galáxia, o CD Elite Cristais do Sul Isso mesmo, o CD Elite Cristais do Sul, paixão pela estrada Nós vamos começando por aqui O CD Elite Cristais do Sul com apresentação das ADMs A 001, a Débora QRA 10 Soares, de Pedro Osório, Rio Grande do Sul A 002, a Elisângela QRA Delegada, de São Miguel do Oeste, Santa e Bela Catarina A 004, a Juliana QRA Ajude, Paraíso, Santa Catarina Elas, elas que são as responsáveis pelo grupo Elite Cristais do Sul Paixão pela estrada Desde 2015 Estão mandando um forte abraço pra mim Aqui pro DJ André Zanella Tamo junto, nosso primeiro CD Esse é o volume 1 E o primeiro de muitos que virão com certeza O Cerveza Elite Cristais do Sul Esse é o primeiro de muitos Proteção divina a todos os amigos e irmãos da estrada Brasil E assim a gente começa mais um super trabalho, mais um super CD Ao invés de viver tendo que recomeçar, continue na luta sem desanimar O seu amanhã é criado por você hoje mesmo As suas escolhas fazem você todos os dias Faça o seu futuro, dando continuidade aos seus projetos Não deixe para amanhã as conquistas que você pode alcançar hoje Você é dono de si, não se perca Assuma o controle e busque os seus ideais, os seus sonhos e os seus objetivos Brasil Assim começa o CD Elite Cristais do Sul Paixão pela estrada A Lady of Ice A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SABE O SOM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL PAIXÃO PELA ESTRADA BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Ela é a delegada, unidade 002 do agrupamento, a delegada meu amigo, ela que representa a cidade de Chapecó, Santa Catarina, Brasil, Cristal do Léo meu amigo, sobe o som por aí, esse é o som da delegada, 002 do agrupamento vem. Somzera boa demais da delegada, unidade 002 do agrupamento, olha a Cristal do Léo de Chapecó, Santa Catarina, ela que acompanha o seu tuba no tapetão, no seu Scania Highline no P-Train meu amigo. E de André Camela. A frase dela é a seguinte, muitos me seguem, mas só Deus me acompanha. Brasil. Aí sim hein, e aí a delegada, um abraço para você, um abraço para o seu tuba. Tamo junto. Também tá mandando um abraço para os seus Cristalóis. Um abraço a delegada para os seus Cristalóides. Um abraço, tamo junto hein. Lady Andresa Mela Você tá curtindo com o Didi Andresa Mela, o CD Elite Cristais do Sul, paixão pela estrada. Vamos, Dale. Vamos, Dale. Bora de aumentar o volume e aumentar o som. Vem com a gente assim ó. Olha o Elisângela, aqui é a réa delegada. A 002 do agrupamento. Representando o Chapecó, Santa Catarina. Cristal do Léo. Ela, ela que acompanha o seu tuba no tapetão. No seu Scania Highline, no B-Train, meu amigo. Muitos me seguem, mas só Deus me acompanha. Um abraço para os seus Cristalóides. Tamo junto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri